Olá, querido amigo do on, 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 the clock! Tudo bem com você? Espero que você esteja pronto para falar de college football. Essa coisa mágica que é o college football, essa loucura, essa magia toda que é o college football. Último final de semana, repleto de surpresas, mas nenhuma maior que Vanderbilt ganhando de Alabama, tirando Alabama do primeiro lugar do ranking, mas eu não preciso falar para você sobre o que já aconteceu, porque você já viu o recap da rodada com o nosso amigo Alexandre. Espero que você tenha visto, se você não viu, corre e veja. Mas quero falar dos jogos desse final de semana de college football, e olha, tem muita coisa boa. Se liga! E não tem como começar a falar desse próximo sábado de college football sem falar numa das maiores rivalidades do college football, que é o Red River Rivalry, né? O confronto de número 120, isso mesmo, 120 entre Texas e Oklahoma. Essas duas universidades se odeiam, e nesse jogo tudo pode acontecer. Mas vamos ser muito claros, são dois times ranqueados, que fique claro, Texas é o número 1 do país e não é por acaso. Um time muito completo, comandado pelo Steve Sarkeesian. Sarkeesian que é um cara que já passou pela NFL, né? Foi coordenador na NFL. Então, assim, é uma equipe que vem conseguindo produzir em todas as fases do campo, mas vem para esse jogo com uma grande dúvida. Queen Ewers, o seu quarterback, vinha muito bem na temporada até se lesionar. E aí quem entrou? Archie Manning, o prospecto mais badalado dos últimos anos. O homem que leva o nome de uma família real no futebol americano. E Archie Manning jogou muito bem nas oportunidades que teve. No momento que eu gravo esse vídeo na terça-feira, ainda não há uma definição oficial de quem vai para o jogo. Eu acredito que Queen Ewers deve começar a partida, mas eu não me espantaria se em alguns momentos alternassem-se os quarterbacks ou mesmo se o Manning começasse o jogo. Do outro lado, uma equipe que tem suas limitações, mas que tem Jackson Arnold, um bom quarterback, tem Dion Burks, um jogador interessante que joga como receiver, mas que vem buscar a bola como running back, fazendo alguns jet sweeps, algumas coisas engraçadinhas. Mas a defesa de Texas é uma defesa muito mais forte para mim que a defesa de Oklahoma. Eu não sei se Oklahoma tem lastro normalmente para competir com Texas numa troca de posses, numa troca de pontos. Texas, para mim, tem um ataque muito melhor. Porém, entretanto, todavia, trata-se de um jogo de grande rivalidade, um jogo daqueles de parar o país em que tudo pode acontecer. Como eu costumo dizer, nesse tipo de partida, as coisas mais malucas aparecem. Já no horário da noite, a gente tem um confronto entre o segundo e o terceiro colocado no ranking nacional. Lá em Eugene, Oregon vai receber Ohio State, segundo contra terceiro do ranking. Alguns anos atrás, Oregon aprontou para cima de Ohio State, quando o quarterback era ainda o CJ Stroud, no primeiro ano de titularidade do CJ Stroud. Aprontou. Mas que ataque no college football tem o que Ohio State tem? Com Judkins, com Travion Henderson, com Emeka Ibuka, com Jeremiah Smith, que é um cara que para o futuro, para o draft de 2027, e o cara já chegou produzindo em alto nível. Will Howard é um quarterback sólido. Então, assim, esse time deve correr muito bem com a bola. O Oregon teve seus problemas defendendo o jogo terrestre. A tendência é que o Judkins e o Henderson tenham uma boa carga. Isso vai abrir espaço para o Will Howard aproveitar o play action, trabalhar com o Smith, que é um cara muito grande, que é um confronto muito difícil para o oponente. Não que, no outro lado, você não tenha um ataque elétrico também. Tem Dylan Gabriel, que jogava em Oklahoma no ano passado, que é um jogador bem interessante. O Jordan James, que é um running back explosivo. O Tiz Johnson, um bom wide receiver. Mas não me parece ser o suficiente para competir com as armas que você tem no outro lado. No outro lado, você tem muita coisa, muitas armas. E também, quando eu olho pelo lado defensivo, eu sei que o Burch tem cinco sacks lá por Oregon, mas o Ohio State tem mais talento na secundária. O Ohio State tem mais talento na linha defensiva. O Ohio State tem o favoritismo ao seu lado. Vale lembrar, o jogo é em Oregon. Isso sempre é um fator. É um jogo duro. É um jogo entre dois e três do ranking. Por mais que o Ohio State, para mim, seja favorito, não dá para dizer que são equipes discrepantes. Pelo contrário, são equipes próximas. E é uma promessa de grande jogo. E para fechar esse preview, essa prévia do college football, nós temos ainda Ole Miss, número 9 do ranking, contra LSU, número 13. De um lado, Jackson Dart, um quarterback que vem sendo bastante falado, mas não existe um consenso. Joga muito nesse sistema do ramp as option, o que dificulta uma avaliação mais criteriosa do Jackson Dart, contra Gerdnes Meyer, que vem crescendo aí. Muitos chamam atenção para ele, gostam do seu estilo controlado, de como ele pensa o jogo. Então, é um confronto interessante. E é um confronto dentro da SEC, de duas equipes potentes, que estão brigando para ficar entre as 12 no ranking. O que isso importa? As 12 vão para os playoffs. Hoje, LSU é a 13. Precisa se colocar um pouquinho acima para brigar. Só que para a Ole Miss, se ele perde esse jogo, ele vai sair desse top 12 sem sombra de dúvida. Então, é um jogo muito impactante para o futuro, porque são duas universidades de uma conferência forte. Você tem dois treinadores que, gostemos ou não de um ou de outro, tem um nome, tem um renome no college football, o Brian Kelly, lá em LSU, que é um cara que passou muito tempo em Notre Dame, que é um treinador durão, aquele cara meio old school e tal. As pessoas não é um cara muito simpático, diríamos assim. Enquanto você tem, no outro lado, o Lane Kiffin. O Lane Kiffin que já trabalhou em diversas universidades, que já passou pela NFL, que também leva um nome bastante conhecido, da família Kiffin, do Mount Kiffin. Então, assim, são treinadores. O Lane, inclusive, é um cara bastante falastrão. Isso traz um temperinho gostoso para esse jogo e é um belo jogo para você assistir. Ole Miss e LSU, nona contra décima terceira do ranking. Então, assim, você tem três confrontos entre ranqueados, dois jogos de grande rivalidade, Ole Miss, LSU e Texas contra Oklahoma. E aí, sem sombra de dúvida, é um jogo para você ficar ligadaço e um jogo entre o número dois e o número três do ranking. Só perde quem é maluco. Quer saber tudo o que aconteceu nesses jogos? Já sabe, tá? Depois da rodada, na segunda-feira, tem vídeo falando sobre ele. Mas como é que você faz para ver todos os vídeos do One The Clock? Se torna membro, queridão. Se torna membro. Se tornou membro, você vai ver tudo. Tá bom? Aí você vê todos os vídeos e tem plano para todos os bolsos. Ajuda muito o nosso trabalho. Paga o nosso editor, Lucas Abrantes, que precisa de din-din para tomar uma caja de brina no final de semana, para aí ver o Botafogo. É isso, então. Meu muito obrigado a todos vocês. Valeu e tchau! Tchau!